Música Olá meus amigos que assistem o canal Erivando Matos Vida na Roça Hoje estou aqui com a minha avó Né avó? E no vídeo de hoje a gente vai fazer Uma farofa de gigilinho, né avó? É uma receitinha simples Mas que resgata A nossa infância, né avó? É, quando eu era jovem eu fazia muito Farofa de gigilinho E a gente gostava muito É muito ótimo É uma receitinha simples Mas não sei porque as coisas simples São as mais gostosas, né avó? É, e a gente relembra, né? É sim Sempre a gente relembra aquelas coisas que a gente fazia Quando a gente era mais nova Quando a gente era jovem, né? Que a gente gostava A gente relembra, sempre a gente está fazendo Para relembrar Na época que a gente Gostava de Que muitas pessoas gostavam de fazer, né? É É a tradição do pessoal Aqui da roça E agora a gente vai começar Daí nisso a fazer a farofa Vou pegar o gigilinho Colocar aqui na frigideira Para levar para o fogo Para torrar o gigilinho A senhora já colocou aqui na frigideira? É, já coloquei aqui na frigideira Agora eu vou levar para o fogo Para torrar A gente torra ele Quando ele está bem pretinho Está todo pretinho Cheiroso Porque esse aqui cheira muito Ele estala muito Eu sei Aí é que está no ponto Da gente tirar Para botar a farinha para pisar Agora vamos levar para o fogo, né? É A gente leva para o fogo agora Toma o gigilinho Depois dele torrado A gente insessa a farinha Pega a farinha Coloca no gigilinho E pisa no pilão Com uma pitadinha de sal Agora o gigilinho está no fogo, né, vó? É, já estou mexendo Para torrar Ele já está começando Já dá um estalinho Está mesmo? É Quando ele está torrando Ele dá esses estalinhos Vó, e a paçoca A gente pode fazer com qualquer gigilinho? Com preto? Não, Vandir O gigilinho preto Ele não é muito próprio Para a gente fazer a farinha de gigilinho, não Sabe? Uhum Porque ele é muito preto E a farofa fica muito feia Fica a farofa preta, né? É É o próprio mesmo esse branquinho Que a farofa fica bonita, né? O preto a gente usa mais para remédio, né, vó? Para fazer óleo Para fazer Leite O leite do gigilinho, né? Para a gripe É Mas para a farofa a gente usa mesmo esse branquinho Que a farofa fica bonita, né? É Não fica preta Ó, Vandir Ele já está estalando muito, ó Tá mesmo, ó O barulhinho, ó É Ele estala muito Fica bem cheirosinho Tão cheiroso Como ele está torrado É um cheiro maravilhoso E o ponto, vó? O ponto é quando ele está bem Já ficando assim Bem moreninho Ah É Quando ele para mais de estalar, sabe? Uhum Ele fica muito cheiroso Ele cheira bem muito Isso aqui também é muito bom para a gente fazer o óleo Não pode parar de mexer, né? Não, porque senão ele fica queimando, né? É Eu era menina, sabe? Que eu gostava muito Aí eu fazia assim Antes do almoço Para nós comer É bom É com açúcar A gente É ótimo É Depois que a gente pisa ele A gente tira A gente bota açúcar E aí a gente come com açúcar, sabe? Uhum Mais gostoso É gostoso demais Farofa de vigília É Tem gente que gosta não Tem gente que come sem açúcar Mas eu não gosto não Eu gosto com açúcar Boto com açuquinha Não muito, né? Porque também doce demais Não é bom Mas ela fica mais gostosa Com açúcar Depois que a gente bota o açúcar Aí fica bom Tá pertinho, vó? De dar o ponto? Tá Bem pertinho De dar o ponto Vai ter que ser feito em fogo baixo Porque senão É Tem que ser feito em fogo bem embaixo Pessoal já deu o ponto, né, vó? Já Tá moreninha, roxinha A gente deixa ele ficar muito queimado Não Porque a farofa fica preta, né? Fica fia a farofa, né? Agora eu vou desligar o fogo E vou pisar no pilão É Putar farinha Uma pitadinha de sal E aí a gente pisa no pilão Agora vamos levar pro pilão É O vigilo já tá torrado Agora eu vou colocar a farinha Pra pisar Pra levar pro pilão Não coloca muita não, né, vó? Farinha Não, coloca pouca E a pitadinha de sal Vou colocar aqui A farinha e o sal Pra me levar pro pilão Pra me pisar A gente não coloca muita farinha não Sabe? Porque aí pra não ficar muito seca A farinha Tem que ficar assim um pouco Oleosinho Né? Porque o gigilinho tem óleo, né? Aí ele Deixa a farofa bem oleadinha Ai, vó Já tá cheirando Antes de levar pro pilão Tá Agora eu vou levar A gente vai levar pro pilão Pra pisar Ficar o gigilinho no pilão Pra pisar Pisar o gigilinho Pra fazer a farofa, né? Já tá dando ponto, né, vó? Tá Tá quase no ponto Tá E o cheiro, hein? Cheirosa Que é uma maravilha Isso aqui depois que a gente pisa A gente Bota açúcar Fica maravilhoso Eu amo farinha de gigilinho Porque é boa demais É Toda vida eu gostei Quando eu era nova Eu fazia muito farinha de gigilinho Que nós aqui tudo Nós gosta Só não gosta do leite dele Quando faz o leite Pra remédio, né? É A mamãe fazia pra nós Quando nós estávamos gripadas Sempre ela fazia muito leite de gigilinho É muito bom, né? Vó, pra gripe, leite de gigilinho É o remédio mais santo do mundo Aí ela tinha Ela O pai dela Ele sempre gostava Ele tomava bem Sabe? Porque toda vida ele foi Tem menino que é bom de tomar remédio, né? É Ele era muito bom de tomar remédio Agora eu era Me era Ruim de tomar remédio Me adular Toma, minha filha É bom É tomar remédio Pra você ficar bom Não sei o que Não sei o que E às vezes eu me zangava Mãe, não quero Isso não é ruim demais E o papai Começava a me adular Também Aí quando ele se zangava Veja essa caduca Que fosse mesmo A menina pequena Uma caduca dessa Ela amarrada lá Ela Deixa, não dá mais não Amarrada lá Pra ela tomar remédio É porque O leite de gigilinho Não é muito bom Pra gente tomar mesmo Não Ele é cheiroso assim, né? Quando a gente faz O leite dele Tem uma Minhaquinha Mais Mais forte Fó, já deu o ponto Né vó Já tá bom Vou tirar, né? É, agora Já tá Bem pisadinha Aí o ponto Vó Quando tá bem É, quando ela tá Bem pisadinha Ela fica assim Ela é A gente A farinha fica bem pisadinha Não fica nem um carocinho É Fica bem pisadinha Aí ela fica assim Bem umidazinha É, tá ótima vó No ponto certo Tá Então É muito fácil De fazer farinha de gigilinho Chama-se a farinha de gigilinho É boa de a gente fazer Porque não dá trabalho Botou o gigilinho Botou a farinha O salzinho Pisou pronto, né? Uhum Tá feita A farofa Bem meus amigos A farofa e a gigilinho Acabou de ficar pronta, né vó? Ficou prontinha A senhora já terminou de pisar no pilão Comer Agora a gente vai comer, né vó? É É ótimo Agora a gente vai comer Para o frigilinho Eu vou pegar Vou botar um pouquinho Não vou nem botar o açúcar na farinha toda não Porque às vezes tem gente que não gosta com açúcar, né? É Aí é individual, né vó? É Quem quiser Coloca açúcar Quem não quer É Porque tem gente que não gosta com açúcar Já eu gosto é com açúcar É Tá bom Aí deu essa toda, né vó? Deu Muita farofa Foi Porque eram uns 200 gramas de gigilinho, né vó? Aí agora Agora a gente vai colocar o açúcar É Eu gosto com açúcar Eu também gosto com açúcar Essa lata, ela tem a tapa Tanta Colocar aí o seu Tanto que você gostar Um pouquinho açúcar, pessoal Tá bom, papo? Tá bom, papo? Uhum É boa demais, vó Eu gosto de farinha de gigilinho Toda vida eu gostei Eu tava ali com saudade Que eu nunca mais tinha feito, né? Uhum Isso aqui é uma coisa Tradição que a gente tem Desde nova, né? Que a gente gosta de fazer E forte E forte, né vó também E forte Foi bom demais Ótimo Maravilhoso Maravilhoso E é isso aí, meus amigos Queremos Agradecer, né vó? É A todo mundo A todos vocês Que assistem Que assistem os nossos vídeos Né vó? Uhum Não se esqueça De deixar o like Pra que o YouTube Venha Divulgar o nosso canal Né vó? É Pra que mais gente Venha conhecer os nossos vídeos Não se esqueça De se inscrever, né vó? De se inscrever no nosso canal Nosso canal De compartilhar Compartilhar aí Com os seus amigos Com os seus familiares Né vó? E até outro dia, né vó? Se Deus quiser Até outro dia Se Deus quiser A senhora quer mandar um abraço Não, vó? Pra suas amigas Um abraço pra todos Que me assistem Meus amigos Minhas amigas Que mandam mensagem Pra senhora, né vó? Que mandam mensagem Pra mim Muito obrigada Pelas maravilhosas mensagens E o carinho Que vocês têm Comigo E com o meu neto Agradeço a todos De coração Vocês estão todos Aqui no meu coração Amo vocês Muito obrigada E até outro dia Até outro dia, pessoal Mais outra receitinha Mais outra receitinha